Vai emagrecer, gente, vai emagrecer! Isabel Caldardi, todo mundo, quando eu falei que eu vim encontrar a Isabel na academia, muita gente queria saber assim, virou moda, eu não sabia, voltou de novo essa praga dessa moda, da porra da água de berinjela, não aguento mais que me pergunte sobre a porra da água da berinjela. Então, esse vídeo te faz crescer tudo da berinjela. Antes de esclarecer, tem uma menina que escreveu, que é Paloma Rezende, um beijo pra você, Paloma. Ela tem uma dúvida que tem a ver com a história, não é de berinjela, mas tem a ver com coisas de líquido do corpo e tal. Gostaria de te parabenizar, muito obrigado. Eu vejo dizer que é bom beber mais de 2 litros por dia de água, mas tem uma dúvida, quando retemos líquidos, ficamos enlixados e a balança sobe. E esses dias andei me pesando, e bebo bastante água, depois me pezem, e sempre aumento o número, o que você acha? Bom, é o seguinte, eu vou antes de coisar, tem que continuar tomando água. Se vai aumentar a balança, aí é outra história que a Isabel vai falar. Se ela está retendo líquido, Isabel, algum problema? É, ela tem algum problema, tá? O correto é todo o líquido que nós ingerirmos, principalmente de água, ser eliminado. Legal. Então, esse é o equilíbrio hídrico. Então, é legal ela fixa. Falou? Isso aí. É melhor ir no médico. Então, alguma coisa está acontecendo com ela, tá? Principalmente se ela está ganhando peso só por tomar água. É, gente, pra um monte de Deus, a água não engorda, né? Então, tem como ver a nome dela? Paloma. Paloma, vai verificar com o profissional, com o teu médico, com o teu nutricionista, o que está acontecendo com você. Isso. Saindo do nosso Facebook, a gente vai pro Instagram. Quem não me segue no Instagram, vai lá, arroba o Jorge Bentes com dicas exclusivas no Instagram. E aí, surgiu a pergunta, que é a seguinte questão. Peraí, deixa eu ver aqui quem é a pessoa que me causou aqui, gente. Peraí, amor de Deus. Olá, Joia. Tem duas que perguntaram. A Lena emagrece. Essa aqui é a Lena emagrece. O perfil da Lena, ó. Lena emagrece. E a nossa queridíssima Oliveira Nay, ó. Tá aqui, ó. Oliveira Nay, o perfil dela. Elas perguntaram sobre a água de berinjela, Isabel. Pelo amor de Deus. Esta água funciona ou não funciona? Por que que é? Esta água milagrosa que esse povo quer? A água de berinjela, ela só te ajuda. Se a pessoa não tomava água, começou a tomar. Tá? Então, você não tomava água, agora eu estou colocando berinjela na água e estou tomando lá meio litro, um litro, dois litros por dia. Tá explicado. Então, a berinjela é água? Tá. Agora, a berinjela. A berinjela. A farinha de berinjela, por exemplo. Legumes. O berinjela é bom pra quê? Não, pra muitas coisas, tá? Inclusive pro atleta, tá? Então, assim, pela riqueza dos nutrientes. Ela é um dos legumes mais ricos em fibras que nós temos. Então, assim, abaixa o colesterol, limpa a corrente sanguínea. Tá? Basta ter berinjelídeo, desde que você coma a berinjela. E não pode ser frita. Ah, tá. Tem que ser cozida, refogada, enfim. Sem muito, sem óleo, tá, gente? No forno. Torta, lasanha, berinjela. Que é gostosa. Tu coloca no forno, coloca cotagem em cima, fica delicioso. E molho vermelho fica delicioso. Então, água de berinjela não vai te emagrecer. Não me estresse com o negócio de água de berinjela. Agora, por exemplo, a farinha de berinjela é boa, Isabel? Ótima, porque a berinjela faz o mesmo efeito que a berinjela. Quem sabe o que tu faz? Tu tira a buza de farinha de berinjela, espera o marido chegar amanhã. Tem pouca caloria. Oxe, uma loucura. Tem pouca caloria, entendeu? Faz uma milanesa de berinjela no teu corpo. Enfim, então é isso. Água de berinjela não funciona. O que funciona é água. A berinjela é uma excelente fonte de nutrientes, de fibra, de antioxidante. Está respondido Oliveira Ney, está respondido. Então, é isso. Obrigado, Isabel. Obrigado, Tom. Eu agradeço. Tá? E vamos tomar água, gente. Vamos emagrecer. E vamos tomar água, gente.